E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Overplay, eu sou o Murilo Oliveira e hoje eu tô aqui com o grande especialista em Nintendo que nós temos aqui no canal, que é o Miguel Oliveira. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que tenham gostado ontem do anúncio aí da Nintendo, tivemos um Mario Direct aí de surpresa e é sobre isso que vamos falar hoje aqui. Pois é, é justamente sobre isso que nós vamos falar dos 35 anos do Mario, a gente já sabia que a Nintendo ia anunciar alguma coisa, o Daniel deixou isso passar em branco, anunciaram bastante coisa, o que você achou Miguel? Então já, assim, quase tudo ali já tinha um rumor, inclusive é uma coisa que alguns canais brasileiros e sites brasileiros já tinham falado também, porque teve alguns games desses, essa coletânea mesmo foi listada. Entretanto, uma coisa que surpreendeu muito, até pra quem postou o rumor e também pra os fãs, foi que a ausência, na verdade, do Mario Galaxy 2, porque tava presente tanto nos rumores quanto nas coletâneas que estavam sendo especuladas e na listagem, mas não apareceu na coletânea original, no anúncio, e nem apareceu na retrospectiva do final do vídeo. Isso tá causando uma certa comoção entre os fãs, a galera ficou meio chateada, mas talvez seja a Nintendo tem algum plano pra Mario Galaxy 2 ou até uma continuação em breve, vamos ver, né, talvez, vamos ter uma esperança melhor, talvez aí. E o que é que tu achou tanto aí dos anúncios? Teve bastante anúncios e teve uns que eu fiquei bem animado, inclusive. Cara, eu, de longe, assim, o que eu achei mais interessante, a gente tava até comentando agora, é o, aquele Mario Kart, aquele Mario Kart Live lá, eu achei aquilo ali sensacional, mas eu, eu fico meio curioso de como aquilo ali vai funcionar aqui pro Brasil, aqui pra nossa realidade. Cara, o cara vai ter que ter uma sala realmente enorme pra poder fazer aquilo ali funcionar, mas a ideia eu achei sensacional, e é a cara da Nintendo, né, tipo, a Nintendo, desde lá, a época do Wii, a Nintendo sempre tenta fazer essas coisas mais, é, eles tentam, eles são corajosos nisso, em tentar encarar formas diferentes de você jogar videogame, com mais interação, com mais imersão, e eu acho bem legal essa ousadia que eles fazem. É, a Nintendo tem essa, essa tradição já, né, de fazer esse tipo de inovação, que acaba depois algumas outras empresas copiando, como já aconteceu antes, por exemplo, o Wii, de todo jeito, ele foi copiado, que acabou gerando o Kinect e também o PS Move, que até hoje, de toda forma, estão presentes aí nos consoles, o Kinect já foi aposentado, mas de todo jeito, o Playstation tem ainda a câmera, a câmera que ele tem, o PS Camera, que agora vai pro Playstation 5 também, com uma PS Camera HD, ela surgiu basicamente pra UPS Move lá, né, que era o Move, também o controle do movimento do Playstation 4, então, tipo, a Nintendo acaba, a gente não sabe, talvez, se as outras empresas vão copiar esse negócio, mas eu achei muito bacana, eu acho que, tipo, é uma coisa que vai ficar legal, principalmente pra quem mora lá fora, porque eu acho que aqui vai ser caro pra caramba, até porque tem uma câmera em cima do kart lá, e o kart é gigante, bicho, é um kart bem grande, eu acho que aquilo ali chegou uns 500 conto aqui no Brasil, pelo menos, e aí, tipo, dá pra jogar pelo Switch, né, também, porque eu tiro isso porque é aquele papelão que tem o Nintendo Labo, que eu até, inclusive, tenho, chegou por aqui 300 conto, então, se um papelão chegou por 300 conto, imagina um kart com a câmera em cima, e aí, tipo, mas mesmo assim, eu achei bem bacana, eu achei legal como funciona a interação, você usa o power-up, os karts vão sentindo na vida real, é legal pra quem tá jogando, e até pra quem tá assistindo, deve ser bacana, porque, tipo, já imaginou o cara fazer uma corrida com os amigos e tudo mais, fazer um negócio, fica, deve ser sensacional, até pra galera que tá vendo de fora, tá ligado? Tipo, tá os guris jogando, fica lá, a família reunida assistindo os guris jogarem, que eu acho que seria bacana. E, tipo, mas também quero ter mais informações sobre isso, como é que vai ser, como é que vai funcionar, se vai ser uma série longa, assim, porque Mario Kart tem muitos personagens, principalmente agora, tem até o Link lá e outras coisas, então, é uma coisa que eu tenho interesse em saber como é que vai ficar. Agora, uma outra coisa que me chamou a atenção, não sei o que você vai achar sobre isso, foi o primeiro anúncio do Direct, que foi o Super Mario Bros., que ele vai ser lançado junto com uma espécie de um portátilzinho, né? Eu achei curiosa a decisão, por que não foi direto pro Switch? Então, cara, na verdade, o primeiro já tem dentro do Switch, tem dentro daquele que eu já te mostrei, é um aplicativo que tem com os clássicos do NES e do Super Nintendo, só que aquele ali é o Game Watch, no caso, o Game Watch é o primeiro portátil da Nintendo, a Nintendo nos anos 80, antes de lançar o Game Boy, ela lançou aquele Game Watch. Só que o Game Watch original, ele é como aqueles minigames que a gente tinha quando era pequeno, que tipo, que todo mundo teve, que vendia em qualquer canto. Na tela, a tela era fixa, o mapinha que o boneco anda na tela era fixo, mas você só movia o boneco mesmo, aquilo era pintado na tela, sabe? E aí você movia o boneco, o boneco, e ali tinha um relógio também. E aquele é o Game Watch, ele foi lançado nos anos 80, e tipo, como eu disse assim, não era tão tecnológico. Agora não, vai ser uma tela LCD, vai funcionar realmente como um portátil e tudo mais, e ele vai ser lançado por 49 dólares. Então, tipo, é uma edição comemorativa, tá comemorando não só a história dos portátiles da Nintendo, porque tipo, como eu disse, foi o primeiro, mas também tá comemorando o aniversário do Mario, porque foi onde a gente viu ali o jogo original do Mario chegando num portátilzinho, que foi bem legal também. Então, tipo, isso também é legal, porque a Nintendo, na época, lançou vários, vários Game Watch, e aí eu acho que pode ser até alguma coisa colecionável pra quem quer aí. Agora, uma coisa interessante é que a gente acertou um dos anúncios, naquele vídeo que a gente fez de jogos que deveriam vir pra Wii, o Super Mario 3D World estava lá, e agora ele foi anunciado. É, e esse veio até com uma... vai ter uma... adicional, né, com o do Bowser lá, uma parte do Bowser que é bem bacana. Isso aí foi bom, porque o vídeo tá aí, pra quem não assistiu, o Murilo pode botar um card aqui, talvez, nesse momento. Então vocês podem assistir aí. E também eu fico bem animado, porque, como confirmou esses... não só esses rumores e também essas coisas, então a gente pode esperar, sim, que ano que vem, os 35 anos de Zelda, no caso, vai trazer muita coisa aí pra gente, sacou? É. E aí, tipo, vai ser bem animado pra gente poder jogar mais games aí, trazer os games também que foram lançados pro Wii U, e também as coletâneas que tem, como foi dito aí, Ocarina of Time, Majora's Mask. Então a Nintendo tá realmente focada agora em fazer essas coletâneas e trazer pra Nintendo Switch, o que também deve aumentar, o que também combina com o que a gente já falou em outro vídeo aqui, que a Nintendo deve prolongar o tempo de vida do Switch, porque ela não estaria lançando essas coletâneas e jogos agora, se ela pensasse em lançar, por exemplo, um game, um console de nova geração ano que vem. No caso, aquele Switch mesmo, o Pro aí, que a galera tá falando, vai ser da mesma geração, só vai ser um Switch aprimorado, por assim dizer. É, eles anunciaram até o Mario 64 dessa vez pro Switch. É, vai ter o Mario 64, o Mario Galaxy e o Mario Sunshine, que é muito bom também, são todos antecessores do Mario Odyssey, né, no caso o Mario Odyssey vem dessa linha aí, no caso seria neto dessa galera aí. É, agora assim, uma coisa que o pessoal vem comentando já durante esse ano, é que em virtude da pandemia, óbvio, que esse é o motivo principal, a Nintendo, esse ano a Nintendo foi mais comedida, foi mais tranquila. A gente teve o quê? O Animal Crossing, que foi um fenômeno, basicamente, e o Paper Mario, o novo Paper Mario. E aí surpreende um pouco que nesse anúncio de 35 anos do Mario, eu pelo menos esperava por isso, não sei como é que tava a sua expectativa, que você manja bem mais, mas um novo jogo do Mario, não teve, né, não teve anúncio de um jogo novo. É, realmente, eu achava que pelo menos, até porque, por exemplo, se a gente for pensar, o Mario Odyssey, ele foi lançado em 2017, e foi no final do ano, né, no caso, e o Zelda, o primeiro Breath of the Wild, foi lançado também em 2017, em março. Então, teria tempo hábil, já que o Zelda Breath of the Wild 2, eita, peraí, já que o Zelda Breath of the Wild 2 foi lançado, vai ser lançado agora, já foi anunciado e tá em produção, e deveria chegar no final desse ano, mas agora só deve chegar em 2021, então, ele deveria, o Mario daria tempo pra Nintendo fazer outro Mario, né, então, não sei se houve algum atraso por causa da pandemia, se houve alguma coisa, mas daria tempo da Nintendo ter feito, por exemplo, o Mario Odyssey 2. E aí, não foi o caso, não teve nenhum anúncio de jogo novo, no caso, só foi coisa antiga, né, que tá sendo relançada, apesar, assim, claro, o Mario Kart é a diferença, mas de todo jeito, eu considero que, tipo, não chega a ser um jogo de série principal, saca? Nem é um jogo Mario Kart da série principal, nem é um jogo Mario de série principal, é um spin-off de toda forma, é uma nova forma de jogar, é um brinquedo interativo, por assim dizer. É, eu acho que o próprio Mario Kart, ele já é um jogo mais de nicho, porque você tem que gostar de Mario e você tem que gostar de carrinho, então, esse agora, eu acho que já é mais de nicho ainda, poucas pessoas vão jogar, não é um grande jogo. É, nem todo mundo vai pegar, é como aquele outro das naves que tem o, da Ubisoft, que tem até Star Fox na Nintendo, você tem que comprar as naves e tudo mais, é daquele jeito, tipo, pouca gente tem, pouca gente joga, mas vende, né, no caso. Então, eu não acredito que a Nintendo também esteja pensando em lucrar muito com esse jogo, mas, de toda forma, surpreende que a Nintendo não tenha anunciado nem assim pra 2021. Em 2021, a gente vai ter Mario Odyssey 2, ou sei lá, Mario, Mario GTA City, tá ligado? Não teve nada, nada que eles tenham anunciado de fato. E, tipo, a gente viu que tem alguns jogos, alguns desses que foram passados aí, são pra 2021, foi até março de 2021 os lançamentos que eles anunciaram ontem, e a gente não teve nada que fosse anunciado até, sei lá, pra dizer que tá pelo menos em desenvolvimento, entendeu? Isso surpreende bastante. É, pra falar em 2021, interessante é que tem muita coisa chegando esse ano ainda, né, tem muita coisa chegando em outubro, coisas que já estão aí na porta já. É, e, tipo, ontem mesmo chegou o Mario All Stars lá, que é, acredito que muita gente que teve o Super Nintendo experimentou o Mario All Stars, que dá pra jogar uma coletânea bem legal do Super Mario, só que, tipo, com cores melhoradas, né, no caso, Super Mario Bros. 3, se você for jogar a versão do NES, ele tem aquela cor pastel e tudo mais apagada, mas nessa coletânea ele ganhou uma versão colorida que só é encontrada, além dessa coletânea, dentro do Game Boy Advance. Então, tipo, é bem legal também a forma como foi mostrado isso, e já ficou disponível ontem pra quem é assinante do Nintendo Switch Online. E aí, tipo, eu já dei até uma olhada lá, joguei, e aí é legal porque essas coisas vão chegando, por exemplo, pra você comemorar, né, pra quem é fã da Nintendo, acaba aproveitando porque você vai resgatando um pouco da nostalgia das coisas. Embora tenha gente que esteja reclamando aí, porque, por exemplo, a coletânea que vem, que a gente falou, que vai trazer o Mario 64, o Mario Sunshine e o Mario Galaxy, vai custar 60 dólares, e agora aqui no Brasil a Nintendo atualizou tudo, vai ser 300 reais, o que é um preço bem impeditivo pra uma coletânea, né, no caso. Principalmente porque quem tiver os jogos antigos vai pensar duas vezes se vai comprar ou não, né, no caso. Sim. Agora, uma nota de 0 a 10, qual foi a sua empolgação pra esse Direct do Mario? Cara, eu fiquei bem empolgado, principalmente pela... Três pontos altos ali seriam o meu alvo, que é o Game Watch, porque eu sou colecionador, no caso, eu quero ter aquele portátil... Eu já imaginava. Quando eu vi, eu falei, Ih, Miguel, vai pegar esse daqui. Eu sei, eu quero muito, quero muito adicionar ali, deixar lá dentro da coleção. Tem o Mario Kart, eu fiquei bem... Eu achei bem legal, principalmente porque eu tenho dois guris que devem estar aparecendo aqui no áudio, mas eles estão bem animados, tipo, meu guri gosta muito de Mario Kart, ele tem... Ele gosta muito de Mario, na verdade, e ele tem alguns carrinhos de Mario Kart, ele achou o máximo. E, tipo... E aí, a coletânea eu achei legal, porque, por exemplo, eu não joguei... É... Eu não joguei na época do lançamento Mario 64, eu só joguei no 3DS, quer dizer, no Nintendo DS, e, tipo, é uma telinha pequenininha, né, pra você jogar. Então, tipo, dessa vez eu vou poder jogar no Nintendo Switch, apesar de estarem lá os gráficos originais, vai ser todo quadriculadão, mas eu acho bacana. Então, eu vou poder jogar numa tela grande finalmente, entendeu? Então, tipo, pra essas coisas eu fiquei bem animado, mas eu daria uma nota 8, na verdade, por falta de lançamentos, por falta também do Mario Galaxy 2, que eu acho que fez falta, e também por... Porque a Nintendo trouxe algumas coisas que ainda vai demorar um pouquinho, e eu queria ter mais informações do que vai chegar, e aí, tipo, eu daria nota 8, mais pela empolgação com o portátil e esses brinquedos aí. Mas, eu acho que, no geral, a galera deu uma nota 7 por aí. É, eu acho que se tivesse um... um anúncio de um jogo novo, talvez, eu acho que a galera se empolgaria mais. Não só isso, né, mas também atualizações para os jogos que já foram lançados, como, por exemplo, Mario Watts e o Mario Kart, que está no Nintendo Switch, e também os... os Paper Mario e os outros jogos poderiam ter ganhado, já que, hoje em dia, o Nintendo Switch permite DLCs, coisas que a Nintendo não tinha até antes, então, poderia ter lançado, né, conteúdos comemorativos para esses jogos, entende? Porque até quem tem um jogo já que não vai comprar nada, se sentiria incluído nessa comemoração, entendeu? Seria algo bacana. É, cara, eu acho que a pandemia afetou a Nintendo mais do que nós imaginamos. Eu acredito que sim, até porque a gente não viu tanta coisa sendo desenvolvida, o Nintendo Switch teve um ano bem morno, né, assim, por assim dizer. Se não fosse o fenômeno do Animal Crossing, ia passar praticamente batido. É, sim, até porque, tipo, até chegando no Animal Crossing, a Nintendo estava só se confiando no Pokémon Sword and Shield, que saiu no final do ano passado, em novembro, mas, assim, não tinha nada vendendo tanto quanto agora no Animal Crossing, né, porque disparou, mas a gente não teve quase nada aí. O Paper Mario mesmo não fez sucesso de verdade. Ele só foi um dos exclusivos, mas não trouxe tanto sucesso. Ele teve pouco marketing também, né, tipo, foi do nada no Twitter, ó, Paper Mario aqui, ó, tá saindo. Aí ele saiu logo depois. O Paper Mario é uma série, é uma série que, tipo, é de início também, né, no caso, é uma série que já faz tempo que existe, mas esse Paper Mario, nem todo mundo se agradou dele. Eu gostei, mas nem todo mundo curtiu. E aí nem vendeu tanto, e foi, assim, é uma coisa que vai ter Pikmin 3, que a galera tá animada, mas é um jogo que foi lançado pra Nintendo Wii U, e, tipo, nem todo mundo vai comprar também, entendeu? Então eu não sei como é que vai ser. Eu acho que esse ano foi bem morno mesmo pra Nintendo. Talvez uma... Deu um salto também aí quando chegar no Brasil, mas depende muito do preço. De todo jeito vai conquistar um mercado novo, né? Isso ajuda nos números e pra os investidores, mas vamos ver como vai ficar. Então, mais alguma coisa a falar sobre o Direct? Então, eu acho que agora a empolgação mesmo é esperar um Direct do Zelda aí. Ah, esse daí até eu quero... Esse eu vou me empolgar. Eu acho que vai ser bem bacana, mas, por enquanto, eu acho que o do Mario... Mario é uma coisa que, tipo, a galera, apesar de ter respeito por Mario, não é uma coisa que todo mundo é fã, né? Vamos ser sinceros, assim. Porque todo mundo liga mais Mario à infância, no caso. Então, geralmente julga o Mario como coisa de criança. É, é uma coisa que aqui no Brasil a gente tem, por exemplo, enquanto leitores, é uma coisa que aqui no Brasil existe muito a questão da Turma da Mônica. O pessoal olha pra Turma da Mônica com aquele respeito de, ah, eu cresci lendo Turma da Mônica, foi a porta de entrada pra eu entrar nesse universo de leitura de livros, de quadrinhos e tudo mais. E muita gente encara o Mario dessa forma. Ah, eu jogava quando era criança, foi a porta de entrada pra eu entrar pros games. E com o Mario é um pouco diferente dessa questão da Turma da Mônica. O Mario, a Turma da Mônica, ela tem um público-alvo, que é esse público infantil, mas o Mario é uma coisa que, ele não é simplesmente, ele não pode ser simplesmente encarado como a porta de entrada dos games quando eu era criança. É um negócio que é pra todas as idades, velho. O Mario é muito bom até hoje. Sim, eu sinto até que tem, muita gente tem resistência com esses jogos 3G do Mario. A galera acha que o Mario tem que ser sempre 2G, daquele jeito que nem os Marios antigos. E aí, quando a pessoa vê que tem esses outros Marios, aí tu fica até achando que, tipo, o Mario tá inventando muito agora, saca? Só que, tipo, é uma coisa que já tem desde, por exemplo, do Mario 64. Então, eu acho bem legal que as pessoas deem uma chance pra Mario, porque é muito bacana, principalmente esse último Mario agora que saiu pra Nintendo Switch, é muito bom o Mario Odyssey. Então, vale a pena, eu acho, a pessoa jogar e investir nisso aí. Inclusive, o Mario Maker também é uma aula de game design pra quem quer entrar no mundo dos games pra ser um desenvolvedor. Eu acho que deveria comprar o Mario Maker aí, o Mario Maker 2 agora, porque você pode aprender muito sobre game design lá, é bem legal. É, o pessoal tem que abrir mais os horizontes, né? Porque é engraçado que essa galera que fica, ah, eu só jogo jogo, eu sou adultão, eu só jogo jogo adultão, aí vai pro cinema assistir filme da Pixar e sai do cinema chorando. É. Então, qual é o sentido, qual é a lógica? Mas aí, você como um entusiasta aí pra comprar um Nintendo Switch, como você se sentiu com o Direct só pra uma pessoa que tá de fora, né? Que eu já, você sabe que eu vou acabar adquirindo muita coisa ali, mas você que pensa em comprar um Nintendo Switch, como é que você se sentiu com os anúncios de ontem? Achei interessante, achei legal, mas assim, se eu comprando o Switch, dos anúncios ali, o que eu pegaria de cara logo assim seria o Super Mario 3D. O Osis por causa da... Eu achei ele muito legal, achei ele muito interessante. Desde quando eu fiz aquele vídeo, pesquisei bastante sobre ele, gostei. Vai ter esse novo conteúdo aí e tal do Bowser. Acho que esse é o que me chamou mais atenção. É, e aí o legal é que dá pra jogar até quatro pessoas na tela. Fica uma bagunça do caramba, mas é massa. Isso é o que eu pegaria. Ah, falar em bagunça do caramba, já ia esquecendo disso. Foi anunciado também uma espécie de Battle Royale ali do Mario, né? É, 35 jogadores. 35 jogadores. O que é isso, gente? Temos o Fortnite do Mario agora aí, o Battle Royale do Mario. Olha, isso aí tem que fazer uns vídeos legais, viu, bicho? O cara vai assistir umas coisas bacanas, engraçadas, porque ali tem... Deve ser engraçado, pelo menos pra assistir, pelo menos. Se o cara não for jogar... Achei a ideia interessante. A tela fica divididinha lá e tal, legal, legal. É bem legal mesmo. Então, galera, eu acho que vamos ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês também não assistiram, assistam também o vídeo co-op que a gente fez aqui de Avengers. quem curtiu aí, porque vai ser... Tá bem bacana lá. O Murilo ficou do espectador enquanto eu fazia uma limpa na galera. Não, o meu Thor foi um desastre naquele vídeo. Tudo bem, ele tava aprendendo a lidar com os poderes dele. Ele tinha acabado de vir pra terra. Ali é o Thor início de carreira ainda. Bem, então, deixem aí seu comentário, por favor. Se vocês gostaram. Se vocês gostaram desse vídeo também, se querem mais vídeos desse tipo também, deixem aí avisado pra gente. A gente se vê numa próxima e valeu. Valeu.